Eu renunciei, eu renunciei às falsas doutrinas. Senhor, foi por ignorância que eu pequei. Na minha ignorância, Senhor, eu achava que não era pecado ler horóscopo. E eu acabei me viciando em horóscopo. Senhor, eu também já falei para outras pessoas o meu signo. Porque eu não falei o meu sinal verdadeiro. Se alguém pergunta para você qual é o seu signo, o meu signo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É signo, signo, sinal. Sinal da cruz. Esse é o meu signo, esse é o seu signo. Não, mas eu estou falando do horóscopo. Aí você está falando com a pessoa errada, não é comigo. Eu, graças a Deus, não estou liberto dessa porcaria. Graças a Deus eu já venci essa ignorância. Porque antes de tudo, o signo é sinal de ignorância. Se o horóscopo funcionasse, nós teríamos no mundo somente doze tipos de pessoas. A senhora que tem filho gêmeo, seus filhos nasceram no mesmo dia e na mesma hora. Como é que eles são tão diferentes? Hoje, thrive, neglected. Tchau.